programa no ar, obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro, apresentação, Eduardo Araújo. Olá apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados a luz da doutrina espírita. E hoje, antes de apresentar os convidados, existia aqui uma situação, nós fizemos algo diferente. Através do Facebook, nós pesquisamos a opinião dos ouvintes, qual tema você quer para a próxima terça-feira. E nós fizemos essa enquete. Tinham duas possibilidades, psicologia e espiritismo ou eutanásia. Olha, foi apertadíssima, estou aqui com o resultado, 56% dos ouvintes escolheram psicologia e espiritismo, 44% eutanásia, mas isso foi trocando, tem hora que a eutanásia ultrapassava, eu já estava ali ansioso, porque eu próprio não sabia qual tema que eu ia trabalhar, né? E eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E o convidado, que eu pensei, ó, tem o Sérgio Breves, que está aqui à minha esquerda, Rosi Vargas, porque o Sérgio combina muito com a psicologia, como é que vai ser? E eu naquela angústia, foi emocionante, assim, uma coisa de uma experiência diferente. Eu como psicólogo também, falei assim, ó, eu votei na psicologia, mas o tema da eutanásia é instigante. Aí os ouvintes falaram assim, olha, mas por favor, hein, você trate de apresentar na próxima terça-feira o tema da eutanásia. Então eu já deixo todo mundo tranquilo, na próxima terça-feira estaremos falando sobre a eutanásia, trazendo uma matéria bem atual sobre esse assunto, muito interessante, vai ser ótimo o programa também. E hoje ganhou, né, psicologia e espiritismo, mas olha só, eu estou isento, mesmo como psicólogo, a votação foi aberta no Facebook. Vocês votaram? Não. Ó, eles não votaram, então... Por honestidade, por honestidade, né, por isenção, eles não votaram. Então, seja muito bem-vinda, Rosi Vargas. Obrigada, Eduardo, é um prazer imenso estar aqui. Ela estava preocupada, que ela não é psicóloga, falei, ah, mas nós somos espíritas, tem um professor de psicologia aqui, todos nós conhecemos da doutrina e junto com os ouvintes vamos aprender mais sobre esse tema tão complexo e polêmico, né? A matéria que a gente está trazendo é uma matéria polêmica. Então seja bem-vindo, Sérgio Breves. Muito obrigado, um abraço imenso para quem nos ouve e que nos vê. Com certeza, aqui, ó, quatro câmeras ali, ó. Está uma maravilha. E a Sofia, que está ali escondidinha, quietinha, em oração, brevemente estará sentada aqui também. Já está preparada, Sérgio? Podemos botar a Sofia? É a filha do Sérgio, da Rosia. Eu acho o seguinte, é... Passarinho só aprende a voar quando os pais, né, jogam do ninho e ela sai batendo asa, então... Tá certo, tá certo. Então vai se preparando, Sérgio. Ela está ali quietinha no cantinho dela. Agradecer a todos vocês que estão chegando. Agradecer ao Fabrício, que já está ali a posto na parte técnica. O Caio, que já está ali espiritualmente operando as câmeras. A Leila, que está lá presencialmente esperando as ligações. Você pode ligar, pode participar. O telefone é 3386-1400. 3386-1400. A Leila está prontinha para atender vocês. Pode também passar mensagem por WhatsApp, no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Eu estava brincando com a Leila, que ela e a Sheila quase não recebem mais ligação, porque hoje em dia o telefone está quase aposentado. Então, a maioria das pessoas hoje participam, seja pelo WhatsApp, que é rápido, é fácil. Você liga, às vezes dá o culpado, tem problema com a linha. Agora não, mandou uma mensagem, chegou, está resolvido. E você tem o Facebook também, você tem o e-mail, enfim, mas o telefone ainda existe. E a Leila está prontinha para atender vocês, 3386-1400. Jurássico, né? Jurássico, mas ele ainda existe. Vai chegar o momento que não vai precisar de nada disso, que vai ser tudo mental, né? Mas tem muita gente mandando desligar os telefones de casa, né? Só celular agora. É verdade. E quando for mental, então, eles vão tarifar. Eu quero ver como é que o pessoal vai tarifar isso aí. Tu pode ter certeza que eles vão dar um jeito de tarifar o pensamento também. Eles não vão perder isso. Com o ICMS, né? Com certeza. Você que nos acompanha pelo também ainda existente Radinho de Pilha. Existe, uma vez eu fui desafiar o povo aqui e foi uma chuva de fotos que eu recebi pelo WhatsApp dos Radinhos de Pilha. É mesmo? Mas você não tem ideia, entupiu aqui o negócio. Então, a audiência da Rádio Rio de Janeiro, o pessoal do Radinho de Pilha, dona Adalgisa, uma senhorinha aí de vai fazer 90 anos, sei lá, está ali firme e forte com o Radinho bonito dela. ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. A minha sogra também. A minha sogra também. Mas minha sogra é tão jurássica quanto o telefone. Se ela estiver ouvindo. Ela não vai gostar do que está ouvindo. Então, Sérgio Breves, se prepare ao chegar em casa. Mas um grande abraço aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo ZYJ 462, 1400 kHz AM, seja no Radinho de Pilha, no Radinho Microcisto e no Radinho Elétrico, no carro, né? Você está aí no seu automóvel, no trânsito difícil do Rio de Janeiro. Pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro e se acalmar, se manter equilibrado, que não é fácil. Muito bom. Muito bom. É, você que pode também nos acompanhar pelo celular, pelo tablet, né? Basta acessar o site da Rádio Rio Rio de Janeiro em www.radiorriodijaneiro.am.br. Pelo site, você pode nos ver e nos ouvir. Basta ir no menu e lá no menu você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Pelo smartphone e pelo tablet, você não precisa mais de aplicativo. No próprio site, você já vai conseguir escutar diretamente a Rádio Rio de Janeiro sem dificuldades. Dito isto, também agradecer o pessoal do pessoal do Facebook, pessoal que participou da enquete, que ficou disputando ali, o pessoal ficou numa angústia danada também. O povo adora disputa, né? A gente, nós, isso é da natureza humana, não é, Sérgio? É, isso aí. Você botou um negócio? Tem sido, agora mesmo nós estávamos comentando, né? Essa questão tem sido muito olhada, porque o ser humano, o negócio dele é confronto, né? Eu costumo brincar dizendo que todos nós, num determinado momento, basta eu dizer que não gostei da sua camisa, que viramos sardinhas e atuns, né? É aquele confronto de sobrevivência, né? Porque isso está dentro de nós, né? Eu acalmei todo mundo, a Cristal Rangel, que voltou pela eutanásia e falou, Eduardo, por favor, você vai fazer? Não, com certeza. Se eu digo que não vou fazer, meu Deus do céu. Fiquem tranquilos. Ia quebrar o cristal, né? Ia quebrar o cristal. Mas ela está inteirinha, bonitinha, brilhando, feliz da vida, que na terça-feira que vem nós estaremos falando sobre a questão da eutanásia. Hoje nós vamos falar, então, sobre a psicologia e o espiritismo. E a matéria que nós trouxemos foi um artigo que, com certeza, polêmico, claro que muita gente não teve acesso a isso, que foi um artigo feito pelo Conselho Regional de Psicologia, lá do Rio Grande do Sul, questionando a reencarnação e a aplicação do conhecimento da reencarnação como uma prática psicoterapêutica. Vamos ler aqui. O Sérgio Breves já está se coçando, desde que ele leu esse artigo, para falar sobre isso. Então, o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está orientando a população e profissionais sobre serviços divulgados como psicoterapia reencarnacionista, em Venâncio Aires. Isso é lá no Rio Grande do Sul. No dia 17, a entidade publicou uma nota com o objetivo de esclarecer que a atividade não é reconhecida no campo da psicologia. A gente pode até tentar entender o que ele quis dizer como atividade em si, mas a gente também quer trazer o conceito reencarnação dentro da psicologia. Ele existe? Ele não existe? Ele é contrário? Ele não é? Isso já na minha época de faculdade gerava grandes polêmicas, porque eu levava isso para as aulas, eu discutia esse assunto com os professores, e as reações eram as mais diversas, normalmente um pouco agressivas. Os professores não aceitavam dizendo que isso não era uma questão científica, quando na realidade eles estavam sendo dogmáticos até mais do que muitos religiosos. Mas vamos falar já sobre isso. E aí ele continua dizendo o seguinte aqui, isso foi falado pelo coordenador da área técnica do conselho, que é o Lúcio Garcia, que esclareceu que a prática não integra campo profissional da psicologia. Ele diz que ela remete a uma questão espiritual e religiosa, que é o que eles normalmente tentam argumentar. Teve um professor que, diante de um caso clínico que ele apresentava, alguns questionamentos que eu fiz, ele ficou muito agressivo, olhou para mim e falou assim, você é espírita? Eu falei assim, mas eu nem disse que tenho religião. Eu estou falando com o senhor de ciência, não estou falando com o senhor de religião. E ele ficou meio desconcertado, não esperava a minha resposta, porque tenta se levar essas questões como se fosse algo puramente de questão espiritual, que para eles é uma questão menor, que é um outro erro, e mais ainda de uma forma preconceituosa, dizendo que isso é uma questão religiosa, não tem nada a ver conosco. Segue aqui a matéria, o artigo, dizendo o seguinte, respeitamos isso como questão de fé, mas não fazendo parte da profissão. Do ponto de vista da ciência, não tem nenhum amparo, explica a ele, que é o coordenador da área técnica do Conselho, o Lúcio Fernando Garcia. Ele diz, ainda, embora a entidade não confirme a existência de um caso específico lá no município, Garcia afirma que o esclarecimento do Conselho é feito quando há indícios da utilização da prática da psicoterapia, métodos de terapia utilizado na psicologia, atrelada à questão reencarnatória, área não reconhecida na psicologia. E aí, eu já quero começar a chamar o Sérgio Breves para falar o seguinte, será que ele conhece a psicologia transpessoal, Sérgio Breves? Possivelmente não. Fale um pouquinho sobre a psicologia transpessoal para os nossos ouvintes, e o quanto ela está chegando nesse contexto aí dentro da psicologia, e o quanto ela traz de conceitos espíritas, sem nada ter a ver com o espiritismo necessariamente, mas que traz os mesmos conceitos, e que vão sim revolucionar, não somente a psicologia, mas todos os ramos do conhecimento e do saber humano. Com certeza. A psicologia transpessoal surge num movimento com um grupo de terapeutas, de psiquiatras e psicólogos, na década de 60, porque tem um livro famoso, maravilhoso, de Stanislav Grof, A Psicologia do Futuro. Adoro esse livro. Espetacular. Ele tratava de dependentes químicos ligados ao LSD. Eu não estou ensinando você não, porque você já deve saber disso. Eu estou falando para os nossos ouvintes aqui. E eu estou aprendendo também. Ele começou a pesquisar esses dependentes químicos e começou a perceber que as viagens que se faziam através do LSD tinham um quê de diferente, tinha algo que eles relatavam e que remetiam essas pessoas a um passado. Então, não foi tão simples assim como eu estou dizendo, a coisa é mais profunda. Mas pesquisando isso, ele e esse grupo, que não tinha nada a ver com religião, chegaram a essa conclusão da existência de que aquela inteligência, que naquele momento habitava um corpo, e isso é pesquisa, mente é uma coisa, cérebro é outra. Aí nós vamos entrar na questão do que ele falou erradamente, da questão de comprovação científica. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, Universidade do Mundo Inteiro, aqui no Brasil, na USP de Ribeirão Preto, na UFMG de Juiz de Fora, eu tive no ano passado num congresso de espiritualidade e medicina, o Sérgio Felipe, uma série de pesquisas. Ou seja, essa psicologia transpessoal surgiu mostrando, na prática do consultório, na prática da terapia, o que o Livro dos Espíritos já nos trouxe lá em 1857, isso foi década de 60. Isso é objeto de pesquisa. O problema é que algumas pessoas se prendem no fato de que não existe comprovação científica. Essa comprovação científica que eles falam, que uma boa parte da academia fala, é aquela pesquisa científica matemática. E não é por aí. O nosso modelo de ciência tem que ser repensado. E aí eu pergunto, eu já fiz essa pergunta uns dois ou três, só para provocar. Qual é a máquina que me dá o percentual de id, ego e superego de uma pessoa? Não tem. Não tem. Não é a hora que você tiver uma máquina. Ele está falando, prezado ouvinte, da teoria freudiana. Isso. Que é a mais aceita hoje dentro da psicologia. Se estuda basicamente a psicanálise e muita gente se engessa nisso. Até a própria psicanálise hoje já tem uma visão bem diferente. Melanie Klein, Winnicott, tantos psiquiatras e psicólogos aí que são psicanalistas. Eles já se abrem para algo a mais. Jung foi brilhante nisso. Então nós precisamos entender que essa observação é uma observação tendenciosa levando essa ideia para o terreno da religiosidade da religião. que não é o caso. Por acaso você é espírito, eu também sou espírito, mas é um fato comprovado. E a ciência está caminhando para esse lado. Isso é questão de tempo, Eduardo. Eduardo e os companheiros. Isso é uma questão de tempo. Porque a própria ciência física está em cima dessa existência do espírito. No dizer do Laércio Fonseca, que é um físico de Campinas, ele diz o seguinte. Quando a ciência provar experimentalmente a existência do espírito, todas as nossas relações irão sofrer mudanças drásticas. E é o que vai acontecer também. Em todos os ramos da ciência. Em todos os ramos da ciência. E isso, muitos físicos estão debruçados em cima disso. E físicos que não tem nada a ver com a religião. Eu gosto muito de um parecer de León Denis que diz que Deus vai ser provado não pelas religiões, a existência de Deus, mas pela ciência. Eu acredito piamente nisso. É verdade. É a ciência que vai mostrar. Olha só. Existe uma inteligência superior. E todos os... Já tive experiência pessoal. Todas as pessoas que mergulham na pesquisa científica com cabeça aberta. Porque se você entra numa pesquisa já com ideia formada, você não vai colher o que aquela pesquisa pode lhe dar. Se você entra numa pesquisa com cabeça aberta, eu tive isso com provação. Por uma professora, quando fiz um curso de formação de arte e terapia. Ela entendeu e o discurso dela parecia um discurso espírita, porque quando ela fez o doutorado, ela fez em cima da neurociência. E ela percebeu uma inteligência por trás de tudo o que acontece. Então, é por esse caminho aí. Deixa eu aproveitar aqui, que a Rosi está aqui doidinha para falar sobre isso. E olha, mulher fala, mulher gosta de falar. Rosi, vamos pensar em termos de doutrina espírita. Tivemos uma aula agora aqui com o Sérgio Breves sobre a questão da psicologia. Tem como entender o ser humano, entender as motivações humanas, o comportamento humano, sem olhar o ser humano como alguém que já vem de muitas existências, que preexistem a sobrevivência desse espírito. Sem a reencarnação, fica difícil entender até Deus. Com certeza. Até porque, através da doutrina espírita, da reencarnação, é que nós vamos entendendo quem nós somos. E é um imenso prazer nós sabermos que nada vai se perder. Eu não serei nada daqui a pouco. Eu vou continuar com todo o conteúdo, com tudo que eu aprendi. E é interessante nós olharmos nessa junção da psicologia com o espiritismo, porque o maior psicólogo que nós conhecemos é o Cristo. Com certeza. Ele nos falou o quê? O amor. O caminho é o amor. E é através do amor que a gente começa o processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autoproteção, que a psicologia também, nos consultórios, vão mostrando a cada um que a sua dor precisa ser olhada olhando pra si. E o espiritismo vai nos pautando. Olha, existe uma dor? Então, essa dor tem uma origem. Se você não está entendendo o que está acontecendo agora com você, se não tem explicação nessa vida, mas Deus é justo e bom, muito bom. Então, essa resposta está lá atrás. Mas você também não precisa ficar cavucando pra descobrir o que foi. O importante é que você entenda. Eu tenho um pai de infinito amor que me protege, que tem misericórdia, que me ama e me impulsiona pro caminho do bem. Então, eu posso refazer um passado de dores sem precisar ter contato com essas dores, entendendo que existe uma justiça divina, que eu sou envolvido nesse imenso amor pra reaprender a caminhar e construir a minha própria felicidade. O pessoal já está aqui ativamente participando pelo Facebook. Já recebi fotos pelo WhatsApp de Radinhos de Pilha. Na verdade, esse aqui é um Radinhos de Pilha, ou Sérgio, ou Rosê? Eu nem sei. Esse é bonito, né? Um azul aqui. Esse é muito bonito. Muito elegante. Tem aqui um rádio muito bonito. Pessoal, passando aqui várias mensagens. O que mais aqui? Boa noite. Ela trocou aqui. Eu gostaria de saber o nome do filme que foi citado no programa Debate na Rio, que falou sobre a guerra. Olha, vou ter que lembrar aqui. O povo falou a beça. Estava cheio de gente aqui ontem. Berenice Lima, Deus é louqueira, Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares. Eu vou ver aqui. Eu vou tentar lembrar, porque elas falaram o nome do filme e eu praticamente não lembro mesmo. Olha, pessoal que está pelo Facebook aqui entrando. A Jussana, a Tânia Souza, Eliana Jussara, a Carmelúcia Rocha, o Gustavo Lima, Jurema Oliveira. Ela diz, estou no Facebook, mas vou para o Raidinho agora mesmo. Ela não abre mão. Ah, mas você não quer ficar vendo a gente aqui no Facebook não, pô? O pessoal se preparou tanto aqui no departamento de maquiagem. Fiz chapinha. É, ele fez chapinha. Eu ouço e faço o almoço. Sei que estou em boa companhia. A comida deve ficar até mais gostosa, né? Ouvindo a rádio Rio de Janeiro. Temperada. Com certeza. O André Cunha. Olá, meninos. Estou vendo e ouvindo vocês pela rádio e vendo vocês pelo Face. É, o pessoal não abre mão do Raidinho. O pessoal ama Raidinho, não tem jeito. A Carmelúcia falando que já compartilhou. Vamos compartilhar. É um tema de grande interesse para todo mundo e um tema muito importante, porque a psicologia é algo que diz respeito a todos nós. Eu sempre defendi, desde a época de faculdade, que a psicologia deveria ser oferecida gratuitamente nos hospitais públicos, nas escolas. Nós teríamos muito menos suicídio, nós teríamos muito menos violência, muito menos doenças como hipertensão, diabetes, etc. Que os médicos às vezes não sabem lidar e, na realidade, a parte emocional está ali digitando toda aquela consequência. Mas nós vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos, continuando com este tema importantíssimo, a psicologia e o espiritismo, com Sérgio Breves e Rosi Vargas. Até já. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 ou envia os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. e informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Rádio Rio de Janeiro Doze horas e vinte e nove minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apreciados ouvintes, com muita ansiedade aqui, todo mundo está comentando o tema, o pessoal está adorando, vamos falar sobre coisas agora aí, palpitantes, nesse segundo bloco. Vamos ver, vamos ter que ter umas duas ou três programas sobre isso, porque é difícil, não é fácil, né? Mas vamos lá, você que está chegando, estamos falando sobre Psicologia e Espiritismo, o programa Analisando os Fatos, tema muito interessante, diz respeito a todos nós, a psicologia é algo que é fundamental na nossa vida, estarmos com as nossas emoções em equilíbrio, para lidar num mundo, que é um mundo complexo, um mundo difícil, uma fase do planeta, que é uma fase de transição, está tudo em ebulição, as pessoas estão nervosas, estão alteradas, o povo briga por qualquer coisa, fizemos aqui um programa falando sobre política, mostrando que nós não podemos esquecer que somos espíritas, que somos cristãos, que precisamos aprender a respeitar a opinião do outro, seja ela qual for, porque o que se espera de um espírito e de um cristão é o bem, é a paz, é o entendimento, é a fraternidade. Então, mais do que nunca, a psicologia é necessária, e essa aliança entre os conhecimentos espíritas e a psicologia. Eu estou aqui na companhia da Rosi Vargas, do Sérgio Breves, e estamos aqui tentando desenvolver diversos assuntos, que estão enquadrados nessa temática. Nós partimos de uma matéria publicada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, se posicionando contrariamente às ideias, aos conceitos da reencarnação, da vida após a morte, e eu vou ler só um trechinho aqui, onde o Lúcio Fernando Garcia, que é o coordenador da área técnica do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, diz, a psicoterapia reencarnacionista não faz parte da psicologia como ciência profissional. O Sérgio já derrubou essa tese aqui, falando da psicologia transpessoal, que é uma nova psicologia que está chegando com muita força. É a quarta força da psicologia, segundo a Joana, que tem um viés importantíssimo. Desculpe cortar a sua... Não, claro, fica à vontade. Mas Joana tem um viés importantíssimo. Nós vamos falar sobre Joana. Ah, é? Claro. Então eu vou calar minha boca aqui, até a hora de chegar. Você tinha que ter lido o Facebook com atenção. E olha, já me disseram aqui o nome do filme, a Leila veio trazer, os nossos ouvintes são maravilhosos. Teve um ouvinte aqui que perguntou sobre o programa de ontem qual foi o filme citado. Segundo um outro ouvinte aqui, o nome do filme seria Feliz Natal. Um filme de guerra. Não, os nossos ouvintes são espetaculares. Tem ouvinte que me dá aula de rádio Rio de Janeiro. Você não sabia não, Eduardo, que há 30 anos teve um programa. Eu falei, meu filho, há 30 anos eu nem era espírita. E eles conhecem tudo de rádio, enfim, é maravilhoso. Conhece a programação, é fantástico. Então, o nome do filme falado, que foi citado, foi Feliz Natal, um filme que fala sobre a questão da guerra. Então, a matéria aqui, ele vai dizer o quê? Que a psicoterapia reencarnacionista, o psicólogo que crê, que tem a certeza da questão da reencarnação, ele considera, representando lá o conselho, de que isso não é uma prática profissional aceitável para um psicólogo, até porque, segundo ele, não temos comprovação científica da eficácia envolvendo situações espirituais de cunho de fé. Já tem. A Organização Mundial da Saúde, não é? Organização Mundial da Saúde, não é organização dali de Madureira, Bangu, não. É a Organização Mundial da Saúde, já reconheceu, isso está nos alfarrábios aí, a eficácia da prece, inclusive da prece à distância. Não é nem do doente fazer prece por ele, é de alguém fazer prece pelo doente. Isso aí, e aí, é comprovação científica. Por isso que eu peço os ouvintes para orarem por mim. Bota meu nome nessa sua relação. Bota meu nome. Então, Eduardo Araújo, Sérgio Breves, também Rosi Vargas, orem por nós. O próprio Papa, quando assumiu seu pontificado, pediu, numa atitude belíssima do Papa Francisco, de humildade, é um homem muito especial, e ele chegou ali naquele púlpito, perante aquela multidão e pediu, orem por mim. Fantástico, né, Sérgio Breves? Então, orem por nós. Então, a Organização Mundial da Saúde já viu isso, não é? A existência de melhora, isso é pesquisa científica, já que o senhor Garcia aí falou que não existe. Com todo respeito à opinião dele, um direito indicado. Sim. Mas, já existe, não é? Aqui no Brasil, como eu falei, tem a USP e a Universidade Federal de Minas Gerais, não é? com pesquisas, com trabalhos muito avançados, muito adiantados nesse terreno. Inclusive, nesse congresso que nós tivemos em Juiz de Fora, estudos em cima da obra de Kardec com um cunho científico, não tem nada a ver com religião, né? A comprovação da existência da mente muito antes da matéria que a escola lá com Stanislav Grof chegou à mesma conclusão com um olhar nada religioso. Mas, o Sérgio pegou, ele fica ansioso. É porque tem muito assunto. Isso tinha que ter umas três, quatro. Calma, calma. A gente faz de novo. Calma. Então, para você que está chegando, psicologia e espiritismo, analisando os fatos com aquele que está ansioso aqui, Sérgio Breves, Rosi Vargas, mais tranquila. Olha a calma de Rosi. É o que me serena. Ela que faz a terapia em casa com ele. Tem que atender ele para ele ficar calmo. Então, você pode ligar, pode participar, 3386-1400. É o telefone, 3386-1400. Agradecendo a Margarida Rosa, que está aqui no Facebook e ela falou o nome do filme que o pessoal tinha perguntado. Podem mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. Pode participar pelo site em www.radiorridejaneiro.m.br e também nos ouvindo aí o pessoal que está mandando as fotos aqui dos radinhos. A gente vai fazer a eleição do Rádio Mar Bonito aqui, o Sérgio vai ver e a Rosi. Também pelos 1400 kHz AM. Vamos agora falar o seguinte. Existem questões práticas dentro da psicologia que são o que o psicólogo comum, qualquer um que trabalha com a psicologia vai encontrar. Uma delas é a obsessão. Então, Allan Kardec, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele vai questionar o seguinte aos espíritos. A gente estava conversando aqui no intervalo e o Sérgio contando algumas experiências dele. Tem coisas que acontecem com o psicólogo dentro ali do seu consultório que você vai fazer o quê? Eu me recordo já de uma situação que eu estava atendendo uma paciente e ela virou para mim e falou assim, tem uma paciente ali fora aguardando. Eu falei, sim, tem. Tem um espírito aqui comigo que quer lhe dar um recado sobre esta paciente que está aí fora. Aí eu falei assim, que ninguém me escute, eu vou ser caçado pelo conselho. Mas eu falei assim, ela falou, pode dar o recado ela quer vir falar diretamente. Aí eu falei, vamos lá, que Jesus nos abençoe. Aí veio lá, o espírito me falou coisas que as duas pacientes não se conheciam. E me falou coisas que foram fundamentais para ajudar a pessoa que estava entrando. Porque ela disse exatamente assim, olha, você fique atento porque ela vai entrar com um discurso, mas o que ela está pensando é outra coisa. E era uma paciente com risco de suicídio. E foi fundamental o que aquela... E aí você pode dizer, ah, não foi espírito nenhum, foi a paciente. Já seria extraordinário, porque as duas não se conheciam. Ela teria que ter, sei lá, uma telepatia, não sei o que seria aquilo. Eu tenho a convicção de que realmente ali tinha um espírito que queria ajudar e foi fundamental na minha prática, porque a paciente entrou no consultório com um discurso realmente que está tudo bem, está tudo ótimo, mas como eu já tinha tido um alerta, eu consegui conduzir a conversa de tal forma que ela acabasse se abrindo e graças a Deus foi evitado que algo pior acontecesse ali. Então, dentro da nossa prática, como lidar? Vou trazer primeiro a Rosi, porque depois você fica calma aí. E aí, Rosi, você não é psicóloga, mas você trabalha, atua na área espírita. A obsessão é algo que interfere demais no nosso psiquismo, nas nossas emoções. Como é que um psicólogo materialista vai lidar com isso? No mínimo, vai ficar confuso. muito. E a descrença no cliente também, porque o cliente precisa, com o psicólogo, se sentir confiante, porque você, quando procura um profissional assim, você vai procurar porque você tem uma dor, ou muitas dores. E você precisa sentir confiança. e se o profissional já deixa claro que não acredita, não confia, não percebe, não aceita, que a pessoa não está coerente, aquele elo já se rompeu ali. e a obsessão é um processo comum. É como os espíritos falam para Kardec aqui, influi a tal ponto os espíritos que de ordinário são eles que vos dirigem. Todos nós. Então, muitas vezes o psicólogo é pego de surpresa com o comportamento do paciente, o paciente chega e fala assim, mas eu estou enlouquecendo, eu escuto vozes. Essas vozes ordenam que eu me mate. E aí, como lidar com isso? Ah, isso aí é uma fantasia, é uma alucinação, é um delírio. Nem sempre, não é, Sérgio? Não. Eu, você estava falando aí, estava me lembrando, a Rosi mesmo, hoje é meu amigo, de vez em quando até sai para almoçar, foi um paciente que chegou novinho em surto psicótico, ele tinha 15 anos e ele veio com um discurso pronto, não é, que ele tinha ouvido. Ele disse assim, eu tenho alucinações. Eu falei, de que é? Eu ouço vozes, mas é tudo alucinação. Eu falei, quem foi que disse? Aí ele me olhou assim, né, ele disse assim, por que? Não é alucinação? Ele começou a achar que o psicólogo que estava ficando doido. Não estava bem. Aí eu falei, provavelmente não. O que que essas vozes lhe dizem? Coisas para machucar você? É. Eu falei, então você está ouvindo vozes, isso não é alucinação, não é? Isso é uma questão de mediunidade. Na hora ele ficou confuso. Porque o próprio paciente se questiona, mas eu não quero me matar, eu não sei por que que eu estou pensando isso. E olha, foi um alívio com aquele menino, hoje já é um homem, mas aquele menino de 15 anos, ele fez assim, você acredita que eu escuto? Eu falei, eu tenho certeza. Ou seja, foi um momento dele se sentir acolhido, alguém entendeu, porque até então ele era um louco. E é exatamente isso que você falou, fica difícil para quem não não tem um conhecimento espírita lidar com essas questões. Algumas vezes já tive incorporação dentro do consultório, utilizando determinadas técnicas e se você não tiver conhecimento, você manda botar uma camisa de força porque aquela pessoa está louca. Outra questão aqui importante, a obsessão a gente poderia continuar nela, mas vamos aqui. A questão 218 do livro dos espíritos. A gente está querendo fazer mesmo propositadamente uma relação direta, mostrando que aquilo que Kardec trouxe com os espíritos superiores está intimamente ligado às questões que a psicologia não pode fugir. Ela tem que enfrentar essas questões. Então, na questão 218 Kardec vai falar sobre as ideias inatas. Então, olha só, pergunta Kardec, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Quantas vezes o psicólogo vai atender uma criança que é a criança que traz conhecimento? Você fala assim, mas meu filho, onde é que você aprendeu isso? Quem te ensinou? E aí os espíritos respondem, ele guarda uma vaga à lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Qual a origem, na 219, Kardec vai perguntar, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio, e aí dentro da faculdade a gente debatia muito isso, os professores ficavam enlouquecidos, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo. Então você vê criança, quantas vezes eu atendi no consultório, mães, o Eduardo não sei explicar esse menino, ele fala italiano, mas tem alguém italiano na família? Tem uma italiana aqui também, a Sofia fala alemão, eu não sei nem português, eu deveria fazer uma regressão de memória com o Sérgio Brecht para aprender alguma coisa. Então nem português eu consigo direito. então Kardec perguntou, como é que pode isso? Como é que o indivíduo apresenta esse conhecimento? Responderam os espíritos, lembrança do passado, não é simples? Simples. Aí o pessoal vem criar teorias que não dá para, mas a gente não tem como fugir da realidade, é científico, não é uma questão de laboratório, mas é uma questão de lógica científica. E os espíritos continuam, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? Perguntam os espíritos. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. É outro desafio para os psicólogos que não têm esse conhecimento. você pega uma criança e um adulto também com determinadas certezas, determinadas atitudes que não tem, não se coadunam com o tipo de vida que a pessoa teve. Em cima disso aí tem pesquisas, pesquisas, doutor Ramendra Nat Banerji. Que nome bonito, hein? É. Como é que é? Ramendra Nat Banerji. Se eu ficar uma semana treinando, talvez semana que vem eu consiga pronunciar. O Banerji eu consigo. Ele pesquisou mais de 1.100 casos de lembrança espontânea, não é provocada, não é regressão de memória provocada. Doutor Ian Stivson, não é? O Banerji ainda tinha, ainda você pode dizer, não, ele era hinduísta, coisa e tal, ainda tinha essas ideias. Ian Stivson tinha nada a ver com isso, não é? Aqui no Brasil, Hermínio Miranda, não é? E o... Hernani Guimarães. Hernani Guimarães. Hernani Guimarães, não é? Pesquisando em cima disso, ou seja, e a evidência, não é? Toda hora você chega na... Criança, se você jogar lá no YouTube, não é? Sim. Criança prodígio, criança tocando piano, você vai ver que tem umas crianças com 3, 4 anos... E aí eu pergunto a experiência de casa. E aí, Rosi Vargas, quando Sofia começou a falar em alemão, como é que foi? Não entendi nada. Eu não passei pela Alemanha, com certeza. E como é que vocês descobriram? Porque ela brigando com a irmã, soltou o... Aí eu fiquei assim, aí eu comecei a perceber que ela falava o sim também, não é? pedia água, pedia determinadas coisas em alemão. Em alemão. Em alemão. E aí você traz isso para um psicólogo tradicional, que não tem o conhecimento espiritual, como ele vai lidar com isso? Ele vai ignorar. Eu conversava muito com os professores, e um certo professor, ele chegou contando um caso clínico de uma criança autista, e lá, ele lendo o caso clínico, ele falou assim, que essa criança fazia cálculos e desenhos. E ele falou isso e foi embora, falando, falando. Aí eu levantei a mão. Só um detalhe, professor, quem ensinou ela a fazer os cálculos e os desenhos? Aí ele, lá vem você. Mas, meu Deus, cadê o trabalho? Eu estava sendo perseguido, sofria bullying dos professores. Mas eu só fiz uma pergunta. Se ele está relatando um caso clínico, então vamos estudar, vamos estudar, vamos entender, e não fugir. Então, Rosi, essa questão, muitos pais e psicólogos não sabem lidar com isso, porque a criança, ela já vai trazer as suas experiências. E os pais, às vezes, perguntam, Kardec, na questão 209, eu não vou ler que não vai dar tempo, esse relógio daqui está obsidiado, eu olho para ele e vou ficando nervoso. Eu não sei se é o Fabrício que mexe nesse relógio. Tem muitos pais que chegam para o psicólogo e falam assim, doutor, eu não sei o que fazer, eu sou uma pessoa correta, minha esposa é, a gente passou, fomos firmes na educação e essa criança é perversa, essa criança mata os animais, quer incendiar o animal, quer fazer, quer bater no coleguinha na escola, dar cadeirada. E aí, Kardec, não tem ação com a família. Kardec, na questão 209, ele perguntou isso aos espíritos, por que tem crianças que mesmo o pai, e os espíritos falam assim, não raro, não é raro que um espírito, ainda mal, peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para a melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. como o psicólogo vai explicar? Se a criança teve uma educação, todo um cuidado, dela ter essa perversidade, de onde vem essa perversidade? Do passado. Porque na realidade, a criança, o adolescente, ele não é aquela criancinha, aquele corpo de criancinha que está se apresentando, nem aquele adolescente. O corpo é jovem, mas o espírito, muitas vezes, é milenar, e muito mais velho, muitas vezes, que os próprios pais. Então, quando é criança, o espiritismo clarifica, para nós, assim, de uma forma belíssima, a importância da evangelização, a importância do culto do evangelho no lar, porque a criança, quando o espírito, quando reencarna, naqueles primeiros anos, ele está mais apto a receber todo o conteúdo, novas informações, novos registros, inclusive, de amor. Porque, não sabemos, é um espírito que viveu o desamor no passado? Então, tem que aprender que o amor existe, aprender a aceitar o amor, aprender a amar. Então, quando vai chegando a idade mais velha, saindo da infância para a adolescência, o espírito já começa a se apossar do seu passado. Muitas vezes milenar, e com muitas dores, com certeza, porque o nosso dia de hoje, é o melhor do que os dias passados. E se nós, não entendemos, ou não tivemos essa percepção, e esse cuidado, nós podemos nos deparar com quadros muito tristes, desses que o Eduardo falou, mas também, muitas vezes, reconhecer um filho, que parece que não aceita a família, não entende, não ama, não consegue ter um sentimento de estar integrado naquele núcleo. prometo que eu vou trazer os dois de volta, o pessoal está aqui angustiado, eu peço perdão, não dá, é muita participação, é difícil falar de um tema tão fascinante, muito amplo, então, eu prometo, nós voltaremos a falar sobre psicologia e espiritismo, com o Sérgio, com a Rosi, eu prometo. para encerrar, que só faltam quatro minutos, não dá para acreditar que o tempo passou, vamos falar um pouco sobre a contribuição do Espírito Joana de Ângeles, com a sua série psicológica, para a psicologia, dentro dessa visão dos conceitos espíritos. Três minutos para você, moleza. Não é não. Calma. Mas tudo bem, vamos lá. Não só Joana, não é? Não só Joana, Ramed também, o Espírito Ramed, Hermâncio Dufo, mas vamos pensar em Joana. Ela se aprofunda e traz, eu tenho certeza que, quando essa coisa sair só do meio espírita, a contribuição dela, a questão foi entendida assim, não foi um escritor encarnado, foi uma escritora desencarnada, e isso for aceito, isso for entendido, a contribuição dela vai ser imensa, para nós podermos entender, porque ela vai fundo nos meandros da psicologia, mas com vistas, principalmente as psicopatologias, as patologias, ela vai fundo na explicação, no entendimento disso aí, ou seja, a necessidade de se cuidar da alma, para que haja uma felicidade futura, ainda com essa alma encarnada, e a contribuição dela, nós ainda não temos ideia do que será, quando ela puder ser estudada a fundo, nas escolas, nos grupos, quando a questão do Espírito for, claro para todos nós, a contribuição dela vai ser fundamental, para passos muito profundos da psicologia. A Cleide Machado propõe aqui no Facebook, eu concordo, uma desobsessão para o relógio, que está aqui na minha frente, é o único jeito, tem aqui a Arinalda de Jabu, Arinalda, não sei se é de Jabu, não entendi aqui, um abraço a todos, em especial ao Sérgio, sou a mãe do Marco Aurélio, ainda está no Valqueire? Ainda está no Valqueire, então peço aqui desculpas, é muita participação, e li aqui todas, muitas fotos de radinhos de pilha aqui, a gente tem que ver o que tem, um mais bonito que o outro, Roberto de Jacaré Apaguá, obrigado, Ana Falcão, Maria Lúcia, Tânia da Ilha, depois vamos ver se a Rosi e o Sérgio entram no Facebook, que tem algumas perguntas aqui direcionadas, para vocês responderem o pessoal, a Sofia já está ali vendo, a Sofia vai responder tudo em alemão, boa sorte para quem compra em dicionário português alemão, para ver se vocês conseguem, mas ela já fala em português, ela tem que assessorar, porque eu nesse campo sou neófilo, a Alice da Tijuca, um grande abraço, a Rosângela Costa do Rio Cumprido, Sérgio de Nova Iguaçu, tem uma foto de radinhos de pilha aqui, são várias, a Lili de Oswaldo Cruz, mais quem aqui, uma ouvinte citando o livro do Dr. Brian Weiss, 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 muitas vidas, muitos mestres, também é fantástico a história dele, como ele descobriu, pois é, não tem nada a ver com o espiritismo, nada, nada, zero, nem conhecia materialistas, ele lutou contra isso, então vale a pena ler, muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, escreve W-E-I-S-S, agradecer a Rosi Vargas, muito obrigado, foi ótimo, viu? Agradecer a Sérgio Breves, vamos voltar ao tema, tem muitas questões ainda que a gente tem que tratar, e agradecer sobretudo a vocês, prezados ouvintes, por estarem conosco, é o Fabrício também que está aí na técnica, o Caio, nas câmeras, a Leilinha lá no telefone, muito obrigado, até semana que vem, promessa, vou cumprir, semana que vem vamos falar sobre eutanásia, de acordo com o segundo lugar aí na enquete, muito bem votado, iremos estar aqui com o companheiro Marco Antônio, e a Tereza Baldão, até lá. A Rádio Rio de Janeiro, levou até você, analisando os fatos. Rádio Rio de Janeiro.